Olá, me chamo Flávia Maçom, eu sou farmacêutica e esse é o Bulário do Flavonoide, em que eu te ensino de forma simples o que você precisa saber sobre medicamentos e classes. Episódio de hoje, descongestionantes nasais. Os descongestionantes nasais são um tipo de medicamento que pode te fornecer um alívio a curto prazo da congestão nasal, o famoso nariz entupido. Esse sintoma aparece tipicamente em doenças como gripe, resfriado, reações alérgicas, sinusite, entre outros. Como eles funcionam? O nosso nariz é uma porta de entrada pro nosso organismo, então ele precisa tomar muito cuidado com o que vai passar por aqui. Pra evitar a entrada de coisas indesejadas que vai te fazer mal, o seu nariz, primeiro, produz muco, assim aquela partícula indesejada fica presa e não entra no seu corpo. E segundo, o seu nariz dilata os vasos sanguíneos dele, assim você tem mais sangue circulando no local. E um dos benefícios disso é que as suas células do sistema imunológico conseguem estar mais presentes no local e podem ficar a postos para combater qualquer invasor indesejado. O problema é que juntando muco com inchaço, o seu nariz entope. Esses medicamentos vão agir, no geral, desinchando esses vasos do seu nariz, por isso o ar vai conseguir passar. Tipos de descongestionantes. Você vai encontrar uma grande variedade de descongestionantes nasais nas drogarias, mas os mais famosos costumam ser a anafasolina, que é o famoso neosoro ou sorine adulto, que a gente vai falar especificamente sobre a anafasolina mais pro final do vídeo. E também é bem comum a pseudefedrina, que é muito encontrada nesses medicamentos, que é dois em um, três em um, sabe? Por exemplo, o tilenocinos. Ele tem a pseudefedrina, que vai descongestionar, mas também tem o paracetamol, que é pra dor e febre. Ou o Alegra-D, que ele tem a pseudefedrina pra descongestionar e também a fexofenadina, que é o antialérgico. Então você compra um medicamento só com vários princípios ativos, que vão ter várias ações. Então você vai ter essa opção de usar só um descongestionante nasal ou associado a outro princípio ativo. Normalmente os descongestionantes nasais vão ser encontrados na forma de spray e gotas nasais, comprimidos ou cápsulas, líquidos ou xaropes, ou ainda um pozinho que você dissolve na água quente. A maioria desses medicamentos você consegue comprar sem receita. Mas você vai ver que vai ser muito importante perguntar pro seu farmacêutico ou pro médico antes de usar. Quem pode tomar descongestionantes? A maioria dos descongestionantes pode ser usada de forma segura desde que a pessoa faça o uso correto. Parênteses, a maioria não faz o uso correto, tá? Mas esses medicamentos não são indicados pra todo mundo. Se você pertence a um dos grupos que eu vou citar a seguir, é muito, muito, muito importante que você converse antes com o farmacêutico ou com o médico. Pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, pessoas com hipertireoidismo, homens com próstata aumentada, pessoas com problemas de fígado, rins, coração ou circulação, pessoas com glaucoma, bebês e crianças. Os descongestionantes não devem ser administradas em crianças com menos de 6 anos. E crianças entre 6 e 11 anos não podem passar de 5 dias de uso. De qualquer forma, pergunta pro pediatra. Mulheres grávidas e lactantes. Baseado no que a gente tem hoje na ciência, não tá claro se é realmente seguro uma grávida usar qualquer descongestionante nasal. Portanto, se você tá grávida, você só deve utilizar com prescrição de um profissional de saúde. Os descongestionantes que são ingeridos, tipo cápsula, comprimido, pós, líquidos, não é recomendado que mulheres que estão amamentando tomem. Alguns descongestionantes em gotas nasais e em spray podem ser usados por mulheres que estão amamentando, mas é muito importante que você consulte antes do farmacêutico ou médico. Como usar descongestionantes? A maioria dos descongestionantes deve ser usado entre 1 a 4 vezes por dia. Você vai descobrir qual é o certo pro seu medicamento olhando na bula. Agora presta muita atenção. Existe um grande problema nessa classe, porque os descongestionantes em spray ou em gotas não devem ser usados por mais de uma semana. Porque usá-los por mais tempo pode piorar o entupimento. Vamos dar um exemplo aqui da anafasolina, que é o famoso neosoro, que é um medicamento similar, ou sorine, que é uma referência, entre outros vários aí que existem no mercado. A anafasolina, gente, quando você usa por um tempo prolongado, ou seja, a gente considera prolongado acima de uma semana, pode fazer com que você desenvolva uma rinite medicamentosa. Então, de vez você ter rinite ali com uma poeira, você vai ter rinite ao próprio medicamento. Mas quando o seu nariz entupir, o que você vai fazer? Qual que é a sua reação? Usar um descongestionante nasal, já que tá entupido. E aí você vai usar mais medicamento. Você tá usando o que tá te dando rinite. E é por isso que a gente diz popularmente que esse tipo de medicamento vicia, porque é um ciclo sem fim. Efeitos adversos dos descongestionantes. No geral, esses medicamentos são considerados bem seguros se você fizer o uso de forma correta. Então, eles não costumam ter muitos relatos de efeitos adversos. E quando aparecem, são leves. Mas é importante, de qualquer forma, a gente citar quais podem ser. Principalmente, se sentir sonolento, irritação no revestimento do nariz, dor de cabeça, náusea, boca seca, uma sensação de inquietude e agitação, e erupções cutâneas. Se acontecer com você, quando você suspende o medicamento, esses efeitos somem. Agora, é muito, muito, muito mais raro, mas, em algumas poucas pessoas, pode acontecer os efeitos mais graves, mesmo utilizando nesse tempo certinho, como alucinações e reações alérgicas severas. Mas, como eu disse, é algo muito raro. Agora, quanto mais você usa de um medicamento, maiores as chances de efeitos adversos. Então, se você passou do tempo correto de uso desses medicamentos, principalmente falando aqui da anafasolina, que é a mais famosa, você está cada vez mais se expondo a efeitos adversos graves. Aumento da pressão cardíaca, taquicardia, sonolência ou insônia, irritação, dor ocular, sangramento nasal, coma, entre outros. Tomar descongestionantes com outros medicamentos. É bem importante você perguntar para o seu farmacêutico se está tudo bem, caso você tome já outro medicamento. Porque o descongestionante pode diminuir ou aumentar o efeito desses outros. Por exemplo, existem alguns descongestionantes que associados a antidepressivos podem aumentar de forma perigosa a sua pressão arterial. Como se livrar do vício de descongestionantes nasais em spray ou em gotas? Se você já aceitou que você está viciado, chegou a hora de desviciar. Então, eu vou te dar três dicas de como fazer isso. Primeiro, a forma mais radical, que é você simplesmente parar de usar do dia para a noite o medicamento. O que vai acontecer? Suas narinas vão congestionar. Então, você vai ter que segurar firme, ficar respirando pela boca, até que elas desinchem. Segundo, o que eu considero a melhor forma. É você ir substituindo gradualmente o conteúdo do medicamento por soro fisiológico. Eu vou mostrar como faz. Quando você comprar o descongestionante novo, tira um terço e preenche com soro fisiológico. Quando ele chegar na metade, preenche a outra metade com soro fisiológico de novo. E quando chegar no terço final, você preenche o resto do potinho com soro fisiológico. Se o negócio estiver muito ruim para você, você também pode usar essa técnica, só que com potinhos diferentes. Então, você comprou o medicamento hoje. Você vai tirar um terço dele, vai botar soro fisiológico e vai terminar esse potinho. O próximo potinho, você já vai tirar metade dele e preencher com soro fisiológico. E usar ele inteiro. E o terceiro e último potinho que você comprar, você já tira dois terços e coloca o resto de soro fisiológico. Nesse método do soro fisiológico, vai demorar mais para você se livrar do vício, mas também eu considero menos sofrido. E terceiro, você vai usar o medicamento em uma narina só, por cerca de 40 dias, ou até a sua outra narina finalmente descongestionar. Aí você suspende completamente o uso do medicamento. E agora, a narina que você estava usando o medicamento vai entupir, só que você tem outra livre. Aí com o tempo, ambas vão ficar bem descongestionadas e você está livre. E foi isso para descongestionantes nasais. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não esquece de dar o like, compartilha com aquele seu amiguinho que tem 50 mil potinhos de neossouro pela casa. Se inscreve no canal para vários outros bulários e nas minhas outras redes sociais. Eu tenho Instagram e TikTok. Beijinho e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.